E vamos comemorar com o diretor Guel Arraes, Jorge Doria, Aloysio Abreu, o campeão Emerson Fittipaldi, a cantora Dionne Warwick e o eterno Olhos Azuis, Franz Sinatra. Meio século em alta velocidade, Emerson Fittipaldi comemora 50 anos e hoje sobe ao pódio do Fittipaldi. Em 1972, com 25 anos, Emerson Fittipaldi se transformava no mais jovem campeão mundial da história do automobilismo. Com essa vitória, a voz do inesquecível carro preto da Lotus também começava a nascer uma lenda. Depois de se tornar bicampeão mundial em 1974, Emerson enfrentou um período muito duro por causa do fracasso da equipe brasileira Coppersucca. Passou virar a volta por cima e renasceu nas pistas com a Fórmula Indy. Em 89, o piloto brasileiro venceu as lendárias 500 milhas de Indianápolis e conquistou o título mundial dessa categoria, tornando o nome Fittipaldi conhecido no mundo inteiro. Aqui no Brasil, os 50 anos de Emerson foram comemorados com uma homenagem feita por um amigo. Ele reuniu fotos antigas do campeão e até um dos seus primeiros carros de corrida. Nós vamos flagrar aqui as primeiras impressões dessa homenagem pra você, né, Emerson? Eu acho bárbara a ideia do Rubem. A gente é amigo há tantos anos e ele acompanhou minha carreira. Eu fiquei até surpreso. Foi uma surpresa pra mim. Muito gratificante. Lotus, quando eu tava na Fórmula 1, 72, foi a época que eu ganhei o meu primeiro mundial. Esse aqui é grande prêmio de Mônaco. Ah, eu tava em pole position e terminei em terceiro na chuva. Eu acho que o mais antigo aqui é Fórmula V no Brasil. Essa corrida, se não me engano, foi no Rio de Janeiro, em 1967. E essa aqui, né, o que é? E essa aqui foi o meu primeiro carro na Inglaterra, em 1969. Ele te trouxe um dos primeiros carros que você pilotou? O Willys Interlagos, que era, na época, eu acho que, assim, o carro no Brasil de corrida mais sofisticado, mais competitivo. Era o máximo na época? Na época era o máximo e que eu praticamente tremei minha carreira no Brasil com ele. Bárbaro esse carro de novo. Diferente, né? Não tinha assim. Eu não tinha nem nada. Não, acho o bárbaro voltar. É o carro que eu corri, eu perguntei aonde ele comprou o carro. Estava com um dentista amigo nosso. E aí ele falou, é o carro do Emerson. Eu fui direto na garagem, o carro estava parado há 10 anos, abandonado. Eu o restaurei e trouxe para exposição aqui na galeria. Super legal. Super emocionante. Além da glória, a Andy também foi responsável por um susto na vida do campeão. Um acidente que acabou o afastando, pelo menos por um tempo, das pistas de corrida. Fazer ser 50 anos é um momento de se fazer um balanço. Você tem esse tipo de espírito? Eu acho que é um momento bom para me dar uma parada. Nossa, os fãs estão recebendo essa notícia, assim, né? Não, não sei se eu vou parar ainda. Parada momentária, né? Pode ser que eu corra de novo. Mas eu ainda não decidi. Ainda não decidiu? Não, ainda não. E é o que todo mundo quer saber? Eu acho que o meu coração quer continuar, mas agora eu tenho que refletir muito. O que aconteceu comigo, eu acho que foi um acidente muito sério, mas foi um aviso. Então é isso que está me deixando uma, assim, mais um momento de reflexão e uma... E seguir o seu feeling. E seguir o meu feeling. Num balanço dos seus 50 anos, qual é a principal lembrança, assim, momentos de virada? Eu acho que profissionalmente o primeiro mundial que eu ganhei de Fórmula 1, que o Rubi colocou aqui na obra dele, e as vitórias de Indianápolis. O resto que foi muito gratificante para mim e o que eu tenho de amigos no mundo inteiro, através do esporte. Então isso é muito bom. O vídeo é o show informado. Libro e Brigia. Obrigado.